E a Roux Chëdôme, Nermes, Mocê, Váxão, a Roux Chëdôme, Nermes, Mocê, Váxão, a Roux Chëdôme. I wanna rock you baby I wanna rock you by day I wanna rock you baby I wanna rock you by day I wanna rock you baby I wanna rock you by day I wanna rock you baby I wanna rock you by day I wanna rock you Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?